Fala galera, beleza aqui, Bruno Gameplay com mais uma Gameplay, mais um vídeo pro canal de Red Dead Invidente 1.2, é galera, gostado do meu conteúdo, é a primeira vez aqui, se inscreva aqui no canal, obrigado pra quem é inscrito no canal aí. Bom galera, todo mundo sabe né, que Red Dead não é novidade pra ninguém, é novidade pra ninguém, que Red Dead tem muito mistério, já trouxe alguns aqui pra vocês aí né, muitos não são novidade aí, que Red Dead já teve o lançamento dele aí, e muitos canais, muitos, muitos canais já trouxe, eu tô trazendo aqui pra vocês aí, meus inscritos aí. E seguinte galera, eu trouxe dois, dois vídeos né, do assassino né, que a gente tem que solucionar, o caso né, me parece né, que tem um serial killer né, e galera, é o seguinte, eu passando aqui, né, olha isso. Já dá pra perceber, né, já dá pra perceber, né, já dá pra ver que, ó, tem alguma coisa lá embaixo hein, suspeito, já dá pra perceber, que é igual o que a gente já vimos né, deixa eu pegar aqui ó, não estou com meu farolete aqui, peraí, lampião na verdade, é lampião, meu farolete é lampião. Então aqui a gente já percebe que já tem sangue galera, ó, ó, aqui já tem uma perna, e vamos subindo ó, mais sangue, mais sangue, mais sangue, e vamos subindo, e vamos se deparar naquilo galera, olha isso. Vamos lá, olha, olha, aqui lógico, tem a mensagem né, sempre a mensagem que ele deixa aqui, e aqui a ca, nossa mano, olha isso, aqui o, as tripas do cara né, mano, tem mais coisa aqui. Ele sempre deixou uma mensagem, olha aqui ó, sabia, olha isso galera, sabia mano, eu sabia, vamos pegar aqui, tá passando bem logo aqui né mano, e vamos solucionar hoje isso cara, vamos solucionar hoje isso aí. Bom, vamos virar aqui né, aqui a terceira pista, né, do serial killer né, olha isso, terceira pista, terceira do assassinato, pista do terceiro assassinato. Bom, e a gente sabe galera, que se eu abrir a minha bolsa aqui, eu posso, ó, o mapa reconstituído, um mapa reconstituído a partir de três pedaços, que eu já trouxe o primeiro, o primeiro aqui, o segundo e o terceiro, que é esse aqui. E aqui está o mapa galera, aqui está o mapa, aqui está o mapa, onde que a gente temos que ir. Ler, se eu não conheço o mapa, aqui está o mapa, aqui está o mapa, eu acho que tem uma coisa aqui atrás, tem, ler. consegue me encontrar o ou e aí galera o que a gente vamos fazer cara a gente vai solucionar esse assassinato hoje hoje mesmo a gente vai assinar a gente vai solucionar esse a gente percebe que ali ó bem ali que tem um acampamento meio suspeito galera a gente vamos lá e vamos só vamos olhar só pra ver se tem alguma coisa meio suspeita beleza beleza galera partiu né vamos ver a gente tem que ver aonde que é esse local mano vamos dar uma olhadinha ali meio suspeito né um acampamento logo bem pertinho do local ali vamos dar uma olhadinha aqui meio de leve bom é vários inimigos aqui que a gente vai fazer vai matar todo mundo ali bom vamos lá galera vamos matar esse cara aqui que é meio suspeito e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mais um galera galera primeira vez aqui mano gostar dos meus vídeos do meu conteúdo cara se inscreva no canal aí beleza vamos ver se tem alguma coisa que me parece que não né vamos vamos ver que eles são inimigos né como vocês viram no meu mapa são inimigos né é bom que tem aliança tem tudo né de ouro é o Driscoll achei que seria alguma coisa assim vamos pegar aqui eita mano tá chegando mais cara o cara galera a gente vai ter que matar eles Não, tiro de dois nele. Então vamos agora. Esse aqui vai ser tiro de rifle, olha ele aqui ó. Com certeza eram os comparsas deles que chegaram aqui, que sempre aparecem aí. Caraca, meu irmão. A gente vai solucionar hoje esse serial killer, né? Esse serial killer aí a gente vai solucionar, galera. Bom, seguinte galera. Todo mundo sabe que o mapa é gigantesco, né? O mapa é gigantesco aqui ó. A gente vamos, né? Pera aí, vamos pegar o mapa aqui? Cadê o mapa? Mapa reconstituído. Bom, primeiro galera, aqui ó. Aqui fala que eu tenho que passar, ó. Número 1, passar numa ponte. Número 2. Mano, não faço a mínima ideia onde que é essa parada aqui. Número 3, que seria um... Uma combinação. E o 4, que seria o local onde que tá o assassino, cara. É galera, a gente tem uma solucionar isso aí, mano. A gente tem que solucionar essa parada aí. Todo mundo sabe que é gigante isso aqui, cara. Então galera, eu vou procurar aqui e já já eu trago pra vocês o local certinho pra onde você ir atrás desse assassino, né? Esse serial killer, beleza? Então galera, não saiam daí. Já já eu volto, hein? Fala galera, beleza? Bom galera, voltei aqui de tanto procurar aqui, de tanto ver, de tanto pesquisar, de tanto olhar. Eu achei uma solução. É galera, vamos solucionar esse serial killer, galera. Mano, já deixa muito like aí. Bom, minha localização. Onde que eu estou, galera? É ó, eu estou bem, né? Bem aqui em Valentine, galera. Pra você ver, ó. Você vai aqui em Valentine. Logo vai aparecer isso, galera. Ó, bem aqui, ó. Até marquei, ó. Vai aparecer isso pra você. Depois que você pegar as três pistas do serial killer, galera, né? Desse assassino aí. O que que a gente vamos fazer agora, mano? Agora a gente vai solucionar isso aí. Vamos ver, né, mano? O que que... O cara tem, né, mano? Se o cara tá lá, como que vai ser? Eu não vou pegar aqui não, porque a noite tá clara, mas eu vou armado já. Bom, assim que você se aproximar de Valentine, né? Você vai ter isso aqui que vai aparecer, galera, ó. Opa, peraí. Tá uma paradinha aqui. Calma aí, galera. Que se aproxima, né? É. Só um risco que eu tenho que pegar. Bom, vamos lá galera, ele tá bem aqui que eu tenho que ir, ó O que é aquilo ali? É uma ave, rapaz, caraca, o que é aquilo ali, velho? Bom, vamos a pé pra partir desse local, né? Bom, é bem aqui, ó, que eu tenho que ir, galera, ó Bom, aqui não pareceu nada, mas a gente vê que logo à minha frente tem uma construção, galera Tem isso mesmo, tem uma construção aqui, vamos lá Vai pra cá, galera, ó E achamos, galera, achamos o local aí do Serial Killer aí, ó Ó, o que eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa, né? Que é igualzinho mesmo Ó, vamos ver se aparece também, nem se aparece É, não aparece mais o mapa pra mim Mas está aqui, galera, ó Está aqui o local do Serial Killer, né? Onde que ele se encontra, ou deixou todo mundo morto aí Não sei, vamos ver, vamos abrir Eita, mano, já percebemos que está Cheirando mal ali, velho Eu vou com o rifle na mão Peraí que está escuro pra caramba aqui Nossa, velho, olha isso Peraí, eu vou com a... Eu vou com a 12 na mão Nossa, mano Não dá pra você perceber que ele é um Serial mesmo, cara Olha isso Quanto corpo, velho Eu vou com a primeira pessoa, galera Olha isso, mano Quantos crânios, cara A gente percebe muitos Olha isso que ele faz aqui, ó Mano, o cara é um psicolouco Um psicopata, velho O que é isso aqui? Tá, uma colher, né? Dá pra ver aqui? Não dá Bom, a gente viu alguns artigos de jornais aqui Deve ser falando dele, o mistério, né? Ó, o mistério Ó Fold, é Alguns artigos do jornal, cara Quem sabe inglês aí Dá uma paradinha no vídeo aí Que lei Olha isso, mano Muito sangue aqui, cara Muito sangue Cara, mano Tem uma perna aqui Mano, tem cabelo Tem cabelo de mulher Sabe o couro da cabeça Ó, vira bem aqui, ó Na minha frente aqui, ó Sabe aquele couro, ó O cabelo, couro aqui De cabeludo Aqui também Mano, o cara é louco, velho A gente vê que tem uma carta aqui Uma perna ali Vamos inspecionar a carta aqui Bom, vamos lá, vamos ler Carta auditor Caro senhor editor, devo dizer que eu estou alarmado com pouco espaço Que sua revista De agosto Dedicou aos recentes assassinatos na região É, o perpetrador O perpetrador desse crime É, sem dúvida, um homem de uma grande inteligência Poder e muita Austúcia É, ele representa um perigo claro E presente a todos os leitores da sua publicação E, muito provavelmente, também aos seus escritores A gente vê, né, que ele faz isso aí E, ao mesmo tempo, ele lê um livro, né Que um cara está fazendo Através desse assassinato dele Sugiro que o senhor comece a tratar tanto Como ele E suas criações Com a referência que merece Que Deus nos ajude Atenciosamente o cidadão preocupado Deixa eu pegar aqui, mano E aqui também Então, a gente sabe que tem Um cara escrevendo sobre esses assassinatos Sobre esse ser alquiler E ele está lendo essas revistas O que temos aqui Dá para inspecionar aqui também, ó Ah, não Acho que é a carta que eu li Ah, tá Outra carta A carta da mamãe para o Edmundo Meu cara Edmundo É, o que eu dei É, o que eu deu Como que é O que me deu em você ultimamente O que deu em você ultimamente Nossos jantares já foram Um grande prazer para mim Tornaram-se uma tensão terrível Às vezes você parece cansado Distraído Febril e agitado E às vezes Todas as coisas ao mesmo tempo É, foi um erro você ter saído de casa Edmundo deve ser esse cara aí Embora eu tenha aprovado A sua decisão de renunciar ao matrimônio Afim de passar mais tempo comigo É, não imaginava que seria esse tipo de companhia Talvez você precise mesmo de uma esposa no fim das contas Seu vizinho gentil me contou que você perambula pelos quartos da sua casa A qualquer hora da noite Isso significa que você tem uma amizade próxima Que sua mãe não conhece Espero que tenha aprendido a escolher melhor suas companhias Nos últimos anos Mas manterei a mente aberta Eu gostaria que você me explicasse tudo isso em breve Sua amorosa e preocupada mãe Tem mais coisa aqui? Tem P.S. Espero que você esteja comendo, dormindo E tornando O laudo do Dr. Philcliss Ele receitou Ele deve acalmar seus nervos consideráveis A gente já percebe que Ele é um louco mesmo Que ele tem problemas familiares Ele tem problemas familiares O nome dele é Vou falar de mundo Sei lá Vou pegar aqui E pegar aqui Que a gente não sabe o que vai aparecer aqui E ele tem problemas familiares E revoltado Ele vira um serial killer Tem mais Eita pomba velho Que susto Tem mais artigos Que o cara publica ali Mais coisa aqui O cara tira foto Mano Olha isso Cara Olha isso Galera Olha Isso Mano Cê tá maluco Velho Tem mais coisa aqui? Olha Olha o chão O que ele faz Ele tira os membros Ele tira os membros Olha os caras que ele matou Examine a faca Explicionário Ai Nossa senhora Você veio me ver Não acredito nisso Nossa galera Não esperava ele Assim Sei lá Eu invadi no local dele Olha a cara de louco Nossa que louco velho Isso vai ser divertido Para mim Ai Só dei uma nele Caraca Amarrar ele né Nossa galera Olha isso mano Não Olha isso galera Pegar Vou pegar meu chapéu Cadê meu chapéu Olha isso mano Caraca velho Tem mais coisa aqui Será? Eu acho que não galera Mano Mano Olha isso Cara Na moral Bom galera Vamos né A gente vai Entregar esse cara né Infelizmente A gente não pode né Matar ele Fazer o que ele fez né Com Ficar as vítimas dele aí Bom galera Partiu aí Vamos lá Vamos levar ele ao Delegado aí né Partiu galera Vamos lá Aqui em Valentine mesmo A gente entrega ele Sem corte Sem nada A gente não vai fazer corte no vídeo A gente Vamos entregar ele aqui E já era Vamos ver qual é a interação Que ele vai ter O que vai ter comigo aí E ele galera Estava bem localizado Perto da cidade Mano Olha que psicopata Mano Pegava as vítimas Daqui Certeza E levava pra lá Bom Chegamos aqui A delegacia Pegar esse maluca Pegar esse maluca aí E vamos lá Vamos entregar ele galera Vamos lá Vamos ver qual é a interação Que ele vai ter com a gente Aqui Bota no chão Bota no chão Seen it all Fela Been Well Ain't nothing nice A lot of folk Disappeared over the past few years This sick son of a bitch Well he ain't running ahead That's so Head over to the cellar That broke down shack On the road to the falls See for yourself Okay Come on My name is Edmund Edmund Lowry Jr And you'll remember that My friend I'm sure I shall You are a frightening fella Well I'll behave sir I'll behave as expected Well you better Now I'll get you a lawyer Don't you worry about that You get in that cell Come as you be Nossa Veli Get him Get him off me Matai E aí delegado Beleza É Matamos Galera Nossa Gara Nossa Que louco Man É Mano Seu final Foi trágico Eita Mano O cara veio aqui Do lado É muito ruim Ah Não fiz nada Tô saindo Nossa Eu tô procurado Não sei por que Não fiz nada Mas galera Eu vou saindo por aqui Tô sendo investigado Sem fazer nada Pro cara E é isso aí galera Se você curtir meu canal Não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Vou sair aqui de perto Que eu tô sendo investigado Mano Sabe por que O cara O cara esbarrou em mim O cara esbarrou em mim ali Mas é isso aí galera O vídeo ficou bem legal Espero que tenha gostado Se inscreva Se inscreva aí Se inscreva aí Se inscreva aí Que tem vídeo sempre aí No canal Eu não esperava esse final Não esperava que ele atacava O delegado ali Mas é isso aí galera Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Com mais um vídeo Deixa o like de gostei Pra apoiar o canal E é isso aí Muito obrigado a todos Valeu Fui